Ficha técnica Tempra 2.0 16 válvulas 1996, preço, fotos e desempenho Configuração, Fiat Tempra, versão ouro 16 válvulas, ano 1996, cor branco O Fiat Tempra, em todas as suas versões e configurações, foi o 11º carro mais vendido no ano de 1996, emplacando 34.502 unidades O novo sedã médio, abriu uma nova era para Fiat no Brasil, foi o primeiro modelo com o câmbio à altura dos modelos, Volkswagen e Chevrolet, no quesito em dates precisos e conforto O Tempra também foi o primeiro nacional multiválvulas, tecnologia que causou confusão na cabeça de quem não estudou a fundo a nova e eficiente tecnologia A versão Fiat Tempra Ouro 2.0 16 válvulas, foi um modelo muito rápido, com 192 km por hora de velocidade final, e trazia um grande número de equipamentos de segurança e conforto, como Freios a disco nas quatro rodas com sistema ABS, injeção sequencial multiponto, computador de bordo mais check control, vidros anti-esmagamento, entre outros Desempenho Estabilidade A Fiat pecou na distribuição de peso, a frente do carro era muito pesada e fazia com que o tempo em curvas de alta saísse de frente, em velocidades acima de 150 km por hora criava o chamado efeito flutuante Quando a traseira fica muito leve e o carro perde o ponto de equilíbrio, fazendo com que o motorista fique mais atento ao volante Nitidamente precisava de um controle eletrônico de estabilidade e de tração O motor era o eficiente e robusto Fiat 2.0 16 válvulas de 127 cv, com aceleração de 0 a 100 de 10,2 segundos, mas como toda nova tecnologia, precisava das manutenções em dia Câmbio Câmbio, o câmbio manual de 5 velocidades, era um dos melhores do mercado O Tempra foi o primeiro modelo ítalo-mineiro a sepultar a má fama da transmissão, com engates macios e precisos Retomadas e ultrapassagens Um carro rápido, preciso nas acelerações, era seguro e eficiente Consumo, para o motor de 4 cilindros e 16 via gasolina de um carro de médio porte, fazer 8,8 km por litro na cidade Era considerado dentro dos padrões para a época Ficha técnica Carroceria, sedã, porte, médio, portas, 4, motor, 2.0 i, cilindros, 4 em linha Válvulas por cilindro, 4, posição, transversal Combustível, gasolina, potência, 127 cv Peso torque, 69 kg por kg frossa metro Cilindrada, 1.995 cm³ Torque máximo, 18,4 kg frossa metro a 4.750 rotações por minuto Potência máxima, 5.750 rotações por minuto Tração, dianteira Alimentação, injeção multiponto, direção, hidráulica Câmbio, manual de 5 velocidades com alavanca no assoário Embreagem, monodisco a seco Freios, ABS, disco ventilado nas rodas dianteiras e disco sólido nas rodas traseiras Peso, 1.270 kg Suspensão dianteira, independente, MC Ferson, mola helicoidal Suspensão traseira, independente, MC Ferson, mola helicoidal Comprimento, 4.354 mm Distância entre eixos, 2.543 mm Largura, 1.702 mm Altura, 1.457 mm Aceleração de 0 a 100, 10,2 segundos Velocidade máxima, 192 km por hora Consumo, cidade 8,8 km por litro Estrada 12,9 km por litro Autonomia, cidade 616 km Estrada 903 km Porta-malas, 413 litros Carga útil, 400 kg Tanque de combustível, 70 litros Preço atualizado aproximado, 232.133 reais Preço atualizado aproximado, se refere apenas a uma estimativa, de quanto o carro custaria hoje 0 km na concessionária, não possui nenhum parâmetro real do mercado atual Motor Tudo, somos todos um só